Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula da série Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz. Eu sou a Teacher Milena do inglêsonline.in, aulas de inglês online. Essa semana o curso intensivo básico já começou, nós estamos a todo vapor lá no curso intensivo básico. Se você tem interesse de participar de uma nova edição, é só cadastrar o seu e-mail lá no site que você vai receber um e-mail assim que as inscrições forem abertas novamente. E se você já fala inglês, talvez seja uma ótima opção para você participar dos grupos de conversação com a Teacher Milena. Os grupos de conversação não tem data para abrir e fechar turmas, turmas ficam abertas o ano todo, então você pode se juntar a um grupo de conversação a qualquer momento. Eu vou deixar o link aí na descrição dessa aula para você poder clicar lá e ver maiores informações sobre os grupos de conversação. E além disso, eu também ofereço, claro, aulas particulares e individuais também online. Bom, essa semana na série Aprenda Inglês com Música, temos o Retorno do Rei. Mais uma então com Elvis Presley, gravada em 1972, Always on My Mind. Começamos pela compreensão da letra. Are you ready? Let's go! A letra diz o seguinte Maybe I didn't treat you. Talvez eu não tenha lhe tratado Quite as good as I should have. Tão bem quanto eu deveria ter te tratado. Maybe I didn't love you. Talvez eu não tenha te amado Quite as often as I could have. Com tanta frequência ou tão frequentemente quanto eu poderia ter te amado. Little things I should have said and done. Pequenas coisas que eu deveria ter dito e feito. I just never took the time. Eu simplesmente nunca me dei ao trabalho. You were always on my mind. Você esteve sempre na minha mente. You were always on my mind. Você esteve sempre na minha mente, no meu pensamento. Maybe I didn't hold you. Talvez eu não tenha te abraçado. All those lonely, lonely times. Em todos aqueles solitários, solitários momentos. Ou todas aquelas vezes solitárias. And I guess I never told you. E eu acho que nunca te disse. I'm so happy that you're mine. Sou tão feliz por você ser minha. If I made you feel second best. Se eu te fiz se sentir em segundo lugar, ou a segunda melhor. Girl, I'm so sorry. I was blind. Garota, eu sinto muito. Eu estava cego. You were always on my mind. You were always on my mind. Você esteve sempre na minha mente. Você esteve sempre na minha mente. Tell me. Diga-me ou me diga. Em inglês não há essa variação de posição. Então, vai ser sempre tell me. Tell me that your sweet love hasn't died. Diga-me que seu doce amor não morreu. Give me. Dê-me ou me dê. Give me one more chance to keep you satisfied. Dê-me mais uma chance para deixá-la satisfeita. E aí ele volta no you're always on my mind. Se você gostou dessa aula, não esquece de deixar o seu like no vídeo. Compartilhe com seus amigos. Se você está ouvindo pelo podcast, avalie o podcast. Dê cinco estrelas para o podcast para que mais pessoas possam descobrir a série Aprenda Inglês com Música. E não esquece de baixar seu PDF. O link está aí na descrição da aula. A gente se vê na parte 2 com o estudo das estruturas do inglês. See you then. Bye, bye.